Todos nós temos, né? Mas se você já recebeu Se você não recebesse mais nenhum milagre Para o resto da sua vida Você deixaria Jesus? Não Glória a Deus Nós não temos que estar aqui Por aquilo que o Senhor nos deu ou para nos dar Amém Mas nós temos que estar aqui louvando Por aquilo que o Senhor nos deu Glória a Deus Amém, nosso salvador E se você já viu um milagre Não se preocupe com o que eu falei Você vai ter mais milagres Glória a Deus Mais e mais milagres Amém Vamos levante suas mãos Feche os olhos Não sei como sabe o que você está precisando Mas o Senhor sabe O que o seu coração está pedindo Para me amar Deus já soltou o seu coração E o que vai te levar essa mão Até as três E o seu coração está pedindo Eu posso lhe escolher Eu posso. E a sua numerator E a sua idée Ou me é o milagre Para me apontemcer Posso ver as promessas Sentos liberadas sobre mim Sentos liberadas sobre mim Posso ver que na vida o milagre vai acontecer Posso ver as promessas Sentos liberadas sobre mim Sentos liberadas sobre mim Posso ver que na vida o milagre vai acontecer Eu vou pegar o mundo que dá 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 Eu vou pegar o mundo que dá